Depois de ter zerado, a box com o trio mais divulgado de Fútbol Mobile, hoje é dia de estreia Mohamed Salak, Ezra e Sonaldinho Filho, vem comigo porque hoje é dia da gente usar esse trio de ataque Mano, só vem Antes de tudo, não esquece, assistiu o vídeo, gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like no monstro, beleza? Temos aqui o time principal, tá ali com 3.143 de força E olha só quem tá no ataque Sim, Mohamed Salak, Ezra e Sonaldinho O soldado coreano que joga muito Mano, é isso, hoje a gente vai jogar Eu ainda não sei se eu vou jogar com essa formação ou com uma 4-3-3 Dependendo aí da formação que o adversário tiver usando A gente usa esse trio pra aproveitar um pouco mais, beleza? Olha só, a gente pode fazer isso No caso a gente faz dessa forma Messi na direita, Son na esquerda e Kiesa no centro Mano, só vamos pro online, filho É isso, vem comigo Tenho aqui segunda divisão, tô ali com 1.700 pontos Em busca, mano, depois que eu tirei esse trio Tô até com vontade de subir de divisão, filho É isso Temos aqui adversário na área Segunda divisão, Manchester City Belezinha, tudo certo O trio veio pra... Mano, veio pra jogo, filhão O time do adversário joga com ala Mano, a pergunta que não quer calar A gente também joga com ala Ou a gente joga dessa forma? Pelo centro Vamos começar pelo centro Qualquer coisa a gente abre na ponta, beleza? Temos ali Drogba É isso Ó Já coloca lá, ó Já coloca lá Isso Nossa Em algum momento eu pensei que o... O jogador ia conseguir pegar O Canavarro Ó O Ramete está lá O Ramete está lá, cara É o... Tem um chute bugadinho, filho Não é tão bugado que o Nodusson Mas... Nossa Pra fora Deveria ter chutado um pouco mais fraco, né? Drogba Beleza Ah, meu amigo Cara, não solta essa bola em cima do Drogba não, mano Beleza Aqui, ó Aqui, ó Só Vai Aqui Nossa Que isso, cara Meu amigo Fala dele 1x0 Já veio 25 minutos É a segunda tentativa do som, mano A primeira foi pra fora A segunda Sem chance Beleza Ó Aqui, ó Aqui, ó O cara contou Mas não conseguiu Que exa Vai Aqui, ó Ai Sal Não, Salah Mas que chute foi esse, meu filho Meu amigo Salazin, cara Tá faltando você Tá faltando você aqui nessa gameplay Beleza Beleza Tá aqui, ó Nossa Ainda bem que o cara chutou fraco É isso Belezinha Belezinha, ó Aqui, ó Som Sonaldinho Gullet Gullet Topsi Aqui, ó Pega esse Ó Pega aqui, ó Pega aqui O zagueiro pegou 1x0 Golzinho ali do som A gente tá tendo uma liberdade legal Só que na hora do passe Do vamos ver O cara toca errado, filho Mas é isso Bora Beleza Ó Aqui, ó Vai lá Lá Hum O que é isso, cara? O que é isso? Meu amigo Só vira e tapa nele, filho Mano O cara Mano, o cara tá passando mal aqui, filho Com esse trio Meu parceiro, filho Isso é bugado demais, mano Na moral Na velocidade do som Tá, depois que a gente fez 2x0 A bola tá com cara, filho Logo ele subiu o time, né? Dixon Que isso, meu jovem Que isso? Caraca, mano O Dixon passou mal ali com o Kylian Mbappé, mano Ele simplesmente passou mal Ai, ai Agora o time subiu Vai tomar aqui, ó Meu amigo, filho Beleza Tá aqui, ó Isso, ó Vai Vai Aqui, ó Salá Vai Nossa, Salá Que isso, cara? Cadê a velocidade? Cadê o equilíbrio? Lá Olha lá E aí? Vai acabar, não? Sua partida não vai acabar, não vai acabar, não? Tirou? É isso Acabou a partida 2x1 Com um golzinho de Son E outro de Mohamed Salah Dois chutes muito, muito bugados Tá aí, filho Vitória Show de bola No finalzinho ali a gente pegou uma pressãozinha Mas, cara, tá tranquilo Vitória Simplesmente 19 interceptações Meu goleiro fez algumas defesas É isso Pavel Nedved Son Salah Olha isso Cara, bora Vamos pro game Temos aqui Adversário Cranela de Aça Segundo adversário Mano, segundo É... Divisão Tudo certo Tudo tranquilo O time do meu adversário tá na área Joga ali Ó, parecido com a mim Só que 2x1 atacante Contra-ataque rápido Interessante Temos aqui Ele Mohamed Salah Belezinha, a gente já dá aqui, ó Tapinho aqui, ó Nossa, pensei que o Salah ia pegar essa bola Acabou que foi lá na frente Mas tá tranquilo Tá tranquilo Olha só A gente vai colocar aqui, ó Sonaldinho Chegou Beleza Mano, a gente vai ter que tomar cuidado com esse Vinícius Júnior, mano Esse Vinícius Júnior, o cara é safado, filho O cara é rápido A gente já começou errando aqui o... O passe simples O passe que entrega, mano Beleza Cruyff Cruyff Que é isso, jogo Que é isso, jogo Já tá querendo Já tá querendo Já tá querendo Me passar pra trás Vai Ó Lá Aí em cima No sinaldinho Tá aqui, ó Toma É isso Só toma, filho Beleza 1 a 0 16 minutos Fiquei contra-ataque, mano Pegando pressão lá atrás Depois de uma entregada do goleiro Quer dizer, de um passe errado, né? Passe fraco Ó Que coisa Olha lá Agora Pavel no Edvede, Pavel no Edvede Cadê o piquinho, mano? Só pra empurrar a bola pro... Pro ataque Ó Ó Ó Gullitowski Aqui, ó Ah, o Rodrigo Tirou o gol, filho O Rodrigo Tirou o gol Beleza Qualquer toquezinho dele Ele desmota Sinaldinho Vai Aqui Ha 2 Vamos Bora, garoto É isso, meu jovem Vai Lá Vai Aqui, ó Som Ha, filhão Toma mais um Toma mais um nesse contra-ataque lindo Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 3 a 0 Mano 3 a 0 Vai Lá Que exa Lá, ó Ó Vou cruzar aqui Caramba A gente vai de ó Que isso, mano Isso, ó Ó, a bola não sobrou pro cara Você Oi, futebol é o jogo que você tira a bola e a bola sobra no mesmo adversário Beleza 3 a 0 Golzinho ali de som, Pavel, Nedved Mano Cara, tá no gás No gás É isso Vamos seguir um tempo Beleza Ó, lá Ó, que exa Aqui, ó Vai Que exa Lá Hum, tá aqui Muito fraquinha, cara Muito fraquinha Beleza, ó Que exa de novo Vai Hum Beleza Tá aqui, ó Divide Ó Vai Pavel, Nedved Vai Aqui, ó Colocadinha 4 Pavel, Nedved Filho É isso Bora Tá aqui, ó Lá em cima Uh, delícia Aqui Como assim, filho Na zaga E essa bolinha Aqui tem que ser do som Olha ele fazendo esse gol Meu adversário pediu pause Vai sair da partida, será? Ou vai fazer alguma mudança? É, saiu da partida 4x0 Depois dessa Eu só falo uma coisa Mano, não tenho o que dizer, filho Esse trio é absurdo E o som, mano Não foi à toa que eu Tive que zerar a box Porque era o jogador que eu queria Esse é o mais brabo da box Então, tá aí Valeu muito a pena E essa cartinha Tá simplesmente com 97 de curva E 97 de finalização Se você não sabe como que Evolui ele pra ele ficar assim Se liga só Como que eu treinei Mano, posso falar pra você Tá jogando demais, filho Eu não vou tirar esse treino, não Vai ficar assim É isso Tamo junto Vou ficando por aqui A gente se vê logo, logo Em um próximo vídeo Valeu, tamo junto Fui